Esse quadro é de 1460 e pouco. Foi feito por Andréa Mantenha. Escreve Andréa, mas é nome de menino até hoje. Repara o capricho do quadro, quase quadradinho. Bom para Instagram. É têmpera, uma técnica onde o pintor tem que fazer cada tinta com pigmento misturado com um aglomerante para fazer liga, que costumava ser ovo. Só a clara ou com a gema junto, depende. Imagina o trabalho só para fazer a tinta e depois transformar a meleca de ovo nisso, com todos os detalhes físicos e filosóficos. Olha, os três seis magos, cada um representa uma idade do homem, a velhice toda encurvada, a maturidade que acabou de aparar a barba e a juventude do rico rapaz de pele preta.